Olá, tudo bem? Antônio Borges mais uma vez aqui falando. E hoje eu quero trazer um assunto aqui de como saber os elementos para criar um blog. Eu vou te trazer aqui uma dica super especial de criar um blog com dois elementos. Simplesmente dois elementos e criar um blog fácil e rápido. Beleza? Então, vamos lá para a tela do meu computador para eu te explicar isso aqui. Beleza? Beleza? Mas antes de entrar direto no assunto aqui na tela do meu computador para eu te explicar, quero te pedir que você se inscreva no meu canal aí, tá? Se inscreva. Se esse tema já te agradou, já se inscreva no meu canal, deixa um joinha aí, um joinha aí. E deixa um comentário, o que você achou do vídeo. Assista até o final para você entender, tá? E comenta aí e compartilhe para ajudar o canal, beleza? E sem mais delongas, vem comigo para a tela do meu computador. Vamos que vamos compartilhando aqui. Já estou aqui na tela do meu computador. Agora, vamos aqui, ó. Vou pegar aqui uma página do Word em branco. A gente vai editar algumas coisinhas aqui, tá bom? Já tenho aqui escrito o texto. Dois elementos para criar seu blog fácil e rápido, entendeu? Fácil, fácil, entendeu? Às vezes, as pessoas, quando falam em criar um blog, para quem não conhece, né? Quem já conhece, esse vídeo dá para você, entendeu? Deixa eu tirar aqui o barulho desse celular aqui, que está perturbando aqui. Deixa eu bloquear aqui, ó. Notificação. Pronto. Já está bloqueada a notificação. Eu creio que agora não raiou. Está atrapalhando fazer o vídeo aqui. Beleza? Então, as pessoas, para quem não sabe, como criar um blog, o que precisa, fica assustado. Outros só acham que é fácil demais. Porque muita gente falando, é fácil criar um blog, fácil criar um blog. Mas aí, é fácil de uma forma que não compensa. Na verdade, toda uma forma com a outra é fácil criar um blog. Para criar não é difícil. Difícil é ter outras coisas. Mas vai mais trabalhoso. Mas tudo dá para fazer. De boa, entendeu? Mas as pessoas ficam falando aí de fazer blog de graça. Se eu estou falando de graça, significa que o blog tem que pagar. Mas não se assuste, não. Entendeu? Porque o que é pago é seu. O que você não paga não é seu. E se você quer um blog, você tem que pagar para ter seu blog no ar. Entendeu? Então, vamos lá. Para você ter um blog, só precisa de duas coisas. Depois eu vou falar de outros elementos. Mas para criar um blog, você só precisa de duas coisas. Eu vou até escrever aqui. Deixa eu diminuir aqui o tamanho da letra. Vou mudar aqui essa cor aqui. Primeira coisa, o que você precisa? Você precisa de um domínio. Você precisa de um domínio. O que é domínio? O domínio é... Seu nome. Entendeu? Meu nome, por exemplo. Meu blog. Antônio Borges.com.br Podia ser Antônio Borges.com Ou Antônio Borges.com. Alguma coisa qualquer. Entendeu? Mas o mais comum é o .com e .br. Entendeu? É o mais comum aqui do Brasil. Então, você precisa ter o seu nome registrado. Para você ter o seu nome registrado, para você falar, esse domínio é teu. Você precisa pagar por esse domínio. Entendeu? E eu falei do Antônio Borges. Você pode colocar outro nome. Se dentro da plataforma que você compra esse domínio, aceitar o nome que você vai colocar, beleza. Se não aceitar, você vai trocando. Achar o nome que eles aceitam. Quer dizer, o nome que você quer colocar, já tem registrado. Isso é importante. Porque se você registra o seu nome, por exemplo, antôniobos.com.br, esse nome é meu, pago por ele. Ninguém mais consegue registrar esse nome. Só eu tenho, porque eu já registrei. Ele está registrado. Entendeu? E pago anualmente. Uma taxinha mínima aí, 30 e poucos reais aí. Entendeu? Anual. É uma taxa risória. Entendeu? Então, é isso aí. Você registra o seu domínio. E tem outros lugares para você registrar. Mas eu costumo registrar em... em registro.br. Entendeu? Aqui você registra o seu domínio. Aqui. É um site muito conhecido, muito indônio e seguro. Entendeu? É isso daí. Esse é o primeiro elemento. A primeira coisa que você tem que fazer é registrar o seu domínio. Porque não adianta você ter um monte de coisa aí, saber fazer um monte de coisa, e você não tem o domínio. Vai fazer o que sem domínio? Você, com o seu domínio, sem outras coisas, já serve para algumas coisas. Já serve para você trabalhar com uma filiade, já serve para você encontrar um link. Serve para algumas coisas já. Você já tem o seu nome que se apresentar de o seu registro. Entendeu? Agora vamos para o segundo elemento que você precisa para ter um blog. Entendeu? Outra coisa que você precisa do quê? Hospedágio. Você precisa de hospedágio. 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 Você precisa de hospedágio. O que é hospedágio? É onde você vai hospedar o seu domínio. Você comprou mais daí. Tem que ter água, hein, para guardar o seu domínio. Para administrar ele e guardar. Entendeu? Depois, nem com esse domínio, tudo que você registrar junto com esse domínio vai ficar guardado dentro dessa hospedagem. Essa hospedagem tem vários lugares que você pode hospedar seu blog. Mas eu recomendo, né? Não estou ganhando nada por isso. Nem estou aqui indicando nem de afiliado, de hospedágio, de ninguém não. Eu só estou falando. Eu uso a HostGator. 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 HostGator está errado, né? HostGator. 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 Está errado. HostGator. HostGator. Entendeu? Essa hospedagem aqui é uma das hospedagens que todo mundo fala bem dela. Entendeu? Como sempre. Tudo na vida sempre tem a vida falar mal, né? Mas é a mais falada que... mais apropriada que muitas pessoas usam. Entendeu? Eu, por exemplo, nunca tive problema com ela. Nunca tive problema, né? Quando eu preciso de suporte, é rapidão, precisa atender. De boa aí. Suporte excelente. Que isso é que é importante. Entendeu? É o suporte. Entendeu? Então, com essas duas coisas aqui, ó. O seu domínio e a hospedagem, você já tem um blog. Você pega o seu domínio. O seu domínio aqui. Entendeu? Resiste. Resiste aqui na... na hospedagem da HostGator. de outra hospedagem. Pronto. Você já tem o seu domínio hospedado. Daí pra frente, você vai quê? Aí você vai passar pra construção do blog. Construção. Construção. Aí já é outra coisa. Mas, com essas duas coisas aqui registradas, você já tem o seu domínio, ó. Você já tem um blog. Só não tá construído o restante, né? E o que precisa pra construir o blog em si? Daí pra frente. Tem muita coisa. Entendeu? Mas, pra você ter o seu... Até um blog, ter um domínio registrado, né? Só com essas duas coisas aqui, você já tem o seu blog. Dois elementos. É o domínio... Volto a repetir. Domínio... Pagando o seu domínio registrado e pagando o restante. Também é pago. Só que o restante. Ela é mensal, mas é bicharia. Entendeu? É barato também. Depende do plano. É 20, 30. 15 depende do plano que você pegar. Entendeu? Eu, por exemplo, pago o plano médio. Acho que eu pago 20... 29... Não, acho que eu pago 23, porque eu paguei anual, né? Quando você paga o ano inteiro, você vai parar. Entendeu? Enfim, é por aí. Você entra lá, você vê os preços da hospedagem, faz registrar o domínio e tudo. Entendeu? Então, aí, essa distância aqui, você já tem o seu domínio registrado, enfim. Agora, pra construir o blog em si, né? Com página, aqueles negócios, muita coisa, aí você vai pensar em um monte de coisa, por exemplo, né? Que não faz parte de criar o blog. O blog, quando você fala criar um blog, é ter o domínio e registrar ele na hospedagem, né? Que aí, também, já é colocar, instalado dentro do WordPress. Entendeu? Do WordPress. Eu vou estar escrevendo aqui, não sei como é que é. O WordPress. você está dentro do WordPress. Daqui pra frente, você vai construir. Construir é colocar os elementos dentro do blog, o que precisa. Então, o que você precisa? Depois, você precisa de o quê? Para fazer o seu blog bonitão, cheio de um monte de coisa lá dentro. Precisa de um tema. Precisa de um tema, que é aquele layout, que você vê lá, onde coloca as coisas dentro, né? Depois, você precisa de pluguins. Precisa de pluguins. Depois, você precisa colocar o quê? Uma página, uma página de contato. Depois, você precisa de uma página de privacidade. depois, você precisa de uma página de privacidade. Tem outra página aqui, agora não me lembro. Página de contato, página de privacidade. Uma página de biografia. Uma página de biografia. E aí vai, né? Tem que levar um pouco aqui, tem muita coisa, entendeu? Depois, você precisa de quê? Colocar páginas. Páginas. Falando de algumas coisas, se você quiser fazer. Páginas do blog, né? Depois, você coloca posta. Posta. E aí vai, entendeu? Daí, para frente, você vai colocar o quê mais? Artigos nos seus postos, né? Artigos. Nos postos. Postos. Repostos. Postos. Postos. E aí, para frente, você vai construir, entendeu? Dentro desse tema aqui, você vai colocar, dentro do leal desse tema aqui, os seus postos, os seus postos, seus artigos, entendeu? E aqui tem os pluguinhos. Para que esses pluguinhos? Esses pluguinhos que vai facilitar. Você coloca umas coisas aqui, que nem essa página de contato aqui, você pede pluguinhos. enfim, né? Esses pluguinhos são vários pluguinhos, entendeu? Tem vários. Vários pluguinhos. Para muitas coisas. Para cada pluguinho é um tipo de coisa, outro tipo de coisa faz bastante coisa. Enfim, isso aqui, olha, são o que eu trouxe hoje aqui. Dois elementos para criar um blog fácil e rápido, né? E falei aqui, não como construir, aqui, instalar tudo direitinho, construir o blog, não. Isso aí é assunto para outro vídeo, para estar falando no próximo vídeo aí. Entendeu? Mas, no momento, esse aqui. Dois elementos para criar um blog fácil e rápido. É só você entrar lá no resisto.com.br resisto.br Você vê lá o seu nome que você quer, você escolhe, resista lá, apaga, depois você vai aqui na hospedagem HostGate e instala seu domínio aqui dentro, entendeu? Junto com o outro preço. Quando você compra seu domínio aqui na HostGate, aqui na HostGate, ele vai te mandar aqui os nomes, os dados, para você cadastrar eles aqui dentro do hospedado. Beleza? Então, isso daí que eu tinha para trazer hoje aqui. Não se esquece de se inscrever no meu canal aí, tá bom? Se inscreve aí, nessa caixinha vermelha que tem embaixo aí, só se inscrever aí, e aí untar o dedinho para cima, clica aí, quando ficar azulzinho, já deu seu like. Deixa um comentário, o que você achou desse conteúdo? Deixa um comentário aí, ou se quer que eu te traga um outro vídeo depois, como eu vou fazer a instalação do seu domínio, desde a Hot Press, na hospedagem do Hot Press, vou estar fazendo aí, mas deixa o seu comentário aí. Beleza? Até isso aí, um abraço e até o próximo. Beleza? Beleza?